A Priscila Andrade está em frente ao fórum e conta aí os detalhes pra gente. Priscila, bom dia pra você. O publicitário já saiu daí? Exatamente. Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra todo mundo. Como você falou, a audiência acabou de terminar. Inclusive, nós acompanhamos a saída do publicitário agora há pouco, escoltado pela polícia. A justiça entendeu que o publicitário preso em flagrante durante a operação Luz na Infância, que está em sua quarta fase, deve permanecer preso. Ele deve ser transferido ainda hoje para uma penitenciária, ainda não foi divulgado o nome. Vale lembrar que essa grande operação aconteceu em todo o país, mas aqui em Aracatuba, na nossa cidade, o único alvo da investigação foi esse publicitário. Bom, ele estava na casa dele por volta das seis da manhã. Quem conduziu essa operação foi o GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Chegou na casa dele e apreendeu aí um computador, onde foram encontrados os arquivos, os vídeos de pornografia infantil envolvendo crianças e adolescentes. Encontrou também uma espingarda, um revólver de airsoft, que é um esporte, que simula técnicas e táticas aí de ataque da polícia e do exército, além de munições de uso restrito e também um sapatinho de criança. Ele foi estar preso desde ontem e a justiça entendeu que ele deve seguir preso. A gente também vai atualizar a situação de outros presos nessa operação na infância. Em Valparaíso, um homem de 59 anos também foi preso por armazenar conteúdo pornográfico infantil e também de manter. A polícia prendeu o HD externo, só que neste caso, em Valparaíso, o homem pagou fiança de R$ 1.500, ele foi liberado e deve responder aí em liberdade. Já na região de Jales, em Estrela do Oeste, um mecânico aí de 40 anos foi preso pelo mesmo crime, só que na situação dele ele pagou uma fiança de R$ 3.500, foi liberado e também vai responder em liberdade. No caso de Mirassol, caso dos dois irmãos, eles não pagaram fiança, mas foram liberados. Já em Presidente Prudente, o técnico de informática de 36 anos preso em Presidente Wenceslau, que apenas baixou um conteúdo da internet, pagou R$ 998. Pagando a fiança, ele foi liberado e também deve responder em liberdade. Um pintor de 30 anos, em Presidente Prudente, preso, não pagou fiança no valor estipulado de R$ 2.000. Ele deve passar por uma audiência de custódia também. Já um homem de 54 anos de Assis, o crime não previa fiança e ele também deve passar por uma audiência de custódia. A gente, quando eu leio uma informação dessa, realmente fica chocante ver a quantidade de situações como essas. E por isso que levanta um alerta, devemos proteger as crianças e os adolescentes na internet. Às vezes, os pais postam fotos inocentes de crianças tomando banho, brincando, só que esse material pode servir de munição quando caem em mãos de pedófilos.